A polícia civil de Várzea Grande conseguiu identificar de quem era o corpo que foi encontrado com as mãos amarradas e só de cueca na zona rural no bairro Formigueiro, em Várzea Grande. Ele foi identificado como Marlon Gustavo Sesimbra, também conhecido como Teleba. De acordo com algumas informações que nós temos, esse homem, o Teleba, ele seria autor de um roubo em uma loja de agropecuária no dia 8 de junho, em que ele conseguiu levar a quantia de 16 mil reais do crime. Cinco dias depois, ele também teria assaltado uma mulher de 58 anos de idade. A polícia suspeita de que ele tenha sido morto por criminosos que fazem parte da facção Comando Vermelho, porque o local em que esse corpo foi encontrado é um local de desova que essa facção criminosa costuma utilizar lá na Baixada Cuiabana.